Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lana do Iguiliteral e de Fazer Algo Mais E eu sou a Brenda E hoje eu trago um unboxing Então gente, hoje eu trago um unboxing do Black Friday E hoje eu tenho mais Dante, que é minha sobrinha, Brenda Ela também tem um canal aqui no YouTube que é Brenda Oliveira Que eu vou deixar aqui na descrição e aqui no card pra vocês Lá conferir Assim, ela não gosta de ler muito, né? Não é uma leitora, mas... Tem um livro aqui que me interessa A gente tenta incentivar um pouquinho, né? Então ela vai aqui me ajudar a abrir essa caixinha da Amazon Que já veio... Mostra aqui Já veio um probleminha, né? Amazon, né? Correios, sei lá quem entregou Dessepcionada Pois é Então, bora abrir Abri aqui, né? Levanta Pra mostrar lá Só que tem um plástico aqui Você vai acabar cortando o plástico Você vai aqui Você vai ir do lado, gente Vai, levanta Será? Não vai Abra Ih, eu tô partindo O outro lado Imagina você é uma sacolinha Do outro, né? O primeiro já é o que eu mais queria Vai, bota ele do lado Vai Já tem um livro aí Já veio com um plásticozinho aqui Esse papel, né? É do outro lado Eu disse Ele já viu o outro Olha, esse é o último E fim Já deu um spoiler Pois é, vamos lá Esse é o meu O primeiro livro que veio Que era pra ser o último Era o que eu mais tava ansiosa pra chegar Eu queria muito esse livro há muito, muito, muito tempo A capa dele parece um livro envelhecido Um livro antigo Um livro antigo É Lindo e lindo Tirado o plástico Cuidado bem Aqui você vai acabar Não, tira aqui não Que delícia Tira só o plástico A capa é dura De Que é a frente, né? Acho que É Vai aqui Vai aqui Essa parte é vermelha Aí tem o sumário Tem todas as partes É que eu não sei quem é Deve ser Não sei É o Drácula Deixa no vídeo Não, tira Deixa no vídeo Não tem vez em ver a voz É, porque eu tô com o plateia aqui, gente Então Ó, ouviu? Colado E também tem fitinha É aqui da sua Fitinha vermelha Agora vamos para o próximo Segue aqui Que é Lady Killers No caso, todos esses que eu vou mostrar Não São dois livros da Dark Side O Drácula e esse E os outros dois são da Intrínseca Também de capa dura Os outros dois também Deixa eu abrir aqui Não tem Por quê? Não tem Então você ia tirar Olha isso Tá gostoso Parece tipo a griete Na capa Ele que me manda No celular Trás tem espartilho O corte é preto Nossa, que lindo Também tem a fitinha Olha a fitinha da Dark Diferente É Que me alça de Crime Criminal Se não me canso Que me alça que ele coloca Em volta de Cena de crime Assim Na digital Ai que lindo Vários Espartilhos Diferentes Se tiver algum barulhinho De água ali fundo Gente Vai ter que estar chovendo Esse livro aqui São histórias de Mulheres criminosas Ai que lindo Demais Assassina Assassina Submarino 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 É Submarino Submarino É isso Aqui tem tipo Um monte de pessoas Sem rosto E tem frases Sublinhadas de rosa Tipo Com uma Arca textos Atrás Você é uma coisa Atrás É Atrás Ele que tem tipo Um veneno Um veneno Não Próximo Vamos para o próximo Um veneno Um veneno Um veneno Do palmo Deus Que livro De novo Ai Olha que lindo Corte Eu estava criando Esse livro Há muito tempo Esse livro Eu já li O filme Já li O filme Olha Eu já assisti O filme Que eu assisti Eu estava na escola Foi no ensino médio Eu assisti A professora passou Como trabalho E eu amei Esse filme Porque ele é muito lindo Né Algo lançou Para dar intrínseca Estava louca por ele Ele é muito lindo Corpo De verdade Também tem fitinha Olha É um labirinto Parece que é um quadro É O labirinto Do palmo Algo lançou Do palmo Nossa Olha aqui Mostra aqui Como que é No meio dele Tipo Raízes Né Aqui Sinistro Ai Eu vou botar o filme Para assistir com você Tu não assistindo não É um terrorzinho Tá Um terrorzinho De live O que é Não tem roupa Para 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 A fita Ah é A fita Fita preta Tá vendo Uma fita Normalzinha Pretinha Agora vamos para o próximo Esse próximo Foi o que fez Essa criatura Queria fazer um vídeo Comigo Porque eu assisti o filme E eu Tava louca para ver Ela tinha Um medinho Sim E a mãe ficava assim É louca Adorava esse filme Porque esse filme É meio de terrorzinho É É o Coraline Coraline Aqui viu A mãe dela Que não é a mãe dela E todos os preços Que eu peguei Nessa Black Pie Desse livro Eu vou deixar Passando aqui na tela Para vocês Esqueci de falar Antes Mentira Diz ela Que cara Era esse Né Vamos ver E ela é bem fininha Olha Esse corte O que? Puxo Então Puxo Tudo certo Olha gente Muito lindo Olha Também da Intrísica Dois da Intrísica E dois Da Dark Side É um corte Mostra o corte Mostra o corte Uhum Arroz Tem fitinha Tem? Tem Tem aqui Ó Fiti é roxo Deixa eu mostrar dentro Primeiro Fica marcado Que lindo Aqui atrás Está escrito Uma história assustadora Sobre uma menina Curiosa Assustadora mesmo Isso daqui É chaves Um monte de chaves Aqui é cor alíno Que não sei nem Que souber É tipo assim É Era menina curiosa Não lembro se era No quarto dela Mas era Pelo algum lugar da casa Tinha tipo uma porta Tinha um buraco assim Que dava pelo mundo investido Pelo mundo investido E naquele mundo investido É tipo Acontece um monte De coisa assustadora Maluca Assistam Esse filme é muito bom Mostrar atrás Atrás não tem nada demais Não tem mais nada no meio não No meio Tem a Fitinha Cada início de capítulo É um negócio assim Você sempre está segurando Está segura perto de mim Parece que é início de capítulo Olha gente É uma fita roxa Aqui esse cheiro Olha Uma fita roxa Que lindo E foi isso gente Mostra o saldo Esse foi o saldo Esse foi o saldo dessa 4 livrinhos Book Friday Para mim São livros que eu estava querendo Há um tempinho Esse aqui nem tanto Porque é mais recente Então Então é isso gente Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui embaixo No canal Vai lá conhecer o canal da Brenda Que é a Brenda Oliveira Que eu vou deixar aqui embaixo E é isso Não esquece de ativar o sininho Para os próximos vídeos Obrigada pela participação E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo